É a merasol 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 Tchau, tchau 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 EJ, EJ, o que asupdijoso? Ajuda me lá, cadê o seu size, o que eu? Ago é a maior sua size Give me more, give me more, do me more Ajuda me lá, cadê o seu size, o que eu? Ago é a maior sua size So give me more, sua size Oi, galera Oi, galera Oi Deixa eu dizer oi a vocês Deixa eu dizer oi a vocês Vamos lá Chame, chame, chame É isso aí 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 A CIDADE NO BRASIL Sit with me Viva, viva, viva Come on, bitch Viva, viva Viva, viva